Selina, 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 eu Selina, Selina, já se estragou Selina era boa viúda, te levava a mamãe a família Ela não era da fia, achei Boa menina, para o pai era filha querida Foi vizinho o espelho da vida Selina é o agulho da esquia, vai ver e a vida muda Selina, 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 eu Selina, Selina, já se estragou Selina, 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 eu Selina, Selina, já se estragou Ela se lava de mamãe, agora bebe de poupaia Ela se lava de mamãe, agora bebe de poupaia Ela se lava de mamãe, agora bebe de poupaia Ela se lava de mamãe, agora bebe de poupaia Orgulho com o velho servia, nem de nuvem o pararia Pegou no cumbu que ele tinha, da cidade, um bumbum Papai já não saiu com a filha, Selina com a tua espantilha Conheceu sua amiga pura, cheia da pura Era bonita, era serena, linda que até que mas agora é parecê Mas na domiga, essa é nossa filha Se ela se inverter e vai doer o coração Mas na domiga, esse é nosso sangue Vamos todos juntos meter na oração Selina, 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 eu Selina, Selina, já se estragou Ela se lava de poupaia, agora bebe de poupaia Ela se lava de poupaia, agora bebe de poupaia Ela se lava de poupaia, agora bebe de poupaia Ela se lava de poupaia, agora bebe de poupaia Santa Casa Luta Agora nas crianças Tudo é em código Papá controla a tua filha lá em casa Porque se não contasse Eles se levarem, se levarem, se levarem Eles se curarem, se curarem, se curarem Eles se levarem, se levarem, se levarem Eles se curarem, se curarem, se curarem Vem, dois, dois, um, dois, dois Um, dois, dois, um, dois, um Assim, assim, escolheu dois homens pra ela Sozinha ambiciosa Ambiciosa, ambiciosa Eles se levarem, se levarem, se levarem Eles se curarem, se curarem, se curarem Eles se levarem, se levarem, se levarem Eles se curarem, se curarem, se curarem Tchau, tchau, tchau.